Farei agora a leitura da semana 3 do patch 5 do terceiro ano do ensino médio. Então, aqui nós temos um anúncio, certo? Wix Electricals, então é o nome do estabelecimento. Big Warehouse, então Big Warehouse Sale. Então, é uma grande venda de armazém. April 25th to May 16th, então diz de quando a quando é. Big Saving on All Your Computers and Office Equipment. Então, você vai guardar um bom dinheiro, né? Economizar um bom dinheiro em todos os seus computadores e equipamentos de escritório. Até 80% de desconto. 50% de desconto em todos os laptops. 30% nos computadores e 25% nas impressoras. Everything must go, então tudo tem que ir, deve ir. Aqui é o endereço da loja. Então, olha só. Responda em português as questões abaixo. Pela leitura do anúncio, que tipo de loja promoveria essa propaganda? Se vocês prestarem atenção, eu já até respondi esta questão. Continuando. Quais são os equipamentos em promoção? Também falei. Qual é o gênero desse texto? E qual é a sua função comunicativa? O gênero, eu já falei. E para que serve isso? Para que serve? Qual é o período da promoção? De quando a quando vai? Como entrar em contato com a loja? Então, nas seis, você é dona de uma loja e precisa liquidar seu estoque. Primeiro, você deve definir seu ramo de atuação. Se é loja de roupas, de alimentos, maquiagem, farmácia, restaurante, ok? Em seguida, elabore em inglês um anúncio para liquidação que você está fazendo com o objetivo de atrair muitos consumidores. Então, você vai colocar assim, vamos dizer, roupas. 50% de desconto em todas as peças de verão. 80% de desconto, até 80% de desconto nas peças de inverno, ok? E faz bonitinho, desenha, igual eu mostrei aí do Big Warehouse Sale, né? Da grande venda aí de armazém. Então, de uma loja aí de equipamentos para escritório. Então, façam bem bonitinho, ok? Então, essa daí foi a explicação da semana 3 do PET 4, do PET 5, desculpa, do terceiro ano do ensino médio.